Notícia triste agora. Um caminhão com 450 caixas de cerveja, 20 barris de chope, tombou hoje de manhã. Foi na MG 290 em Pouso Alegre, no sul de Minas. Tanto as garrafas quanto os barris que estouraram, que caíram, estavam vazios. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus, estava tudo vazio! Obrigado, Senhor! Derrama, Senhor, sobre nós! Coisa boa, hein? Eu estava até triste, foi assim, meu Deus do céu, vai acabar a nossa teipada no final de semana. Segundo a polícia militar, o motorista estava sozinho no caminhão, e não ficou ferido, não, foi só um susto. O veículo já foi retirado do local, a carga foi colocada no acostamento, as garrafas quebradas, as garrafas vazias, tudo vazio, graças a Deus, hein? Falar com você, se eu tivesse ali perto, ali, e o polícia falasse assim, pode pegar a carga que tem seguro, pode saquear, eu bebia quente mesmo, e ainda mastigava o caco de vidro de tirar gosto. Vai gostar, tia Veja, vai lá. Está tudo no acostamento lá, e vai ser recolhido pela empresa responsável pelo transporte. Ninguém ficou ferido, isso que é importante. Oh!